Os corpos das duas vítimas de um tiroteio durante o Carnaval do Rio foram enterrados nesta terça-feira. Dez dos 19 baleados continuam internados. Muita tristeza no enterro de Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 37 anos. Familiares da menina Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, também não conseguem acreditar. Como que uma pessoa sai atirando no meio de todo mundo assim? Minha sobrinha, cara, uma pessoa maravilhosa, uma menina amável, uma menina querida por todas. Todo mundo, não tinha ninguém, nunca via aquela menina, vai fazer 10 anos, nunca via aquela menina chateada com nada, cara. Maria Eduarda e Gabriela morreram durante um tiroteio em um bloco de Carnaval em Magena, Baixada Fluminense. 19 pessoas ficaram feridas. As imagens mostram a confusão onde o bloco se concentrava na noite de domingo. Houve correria para socorrer as vítimas. Algumas ficaram caídas no chão. Vai aliar o cara aqui perto do palco. O tiroteio teve início após uma discussão entre um suposto miliciano que atua na região e um policial civil. Na confusão, o suspeito, identificado como Flávio Serafim da Silva Júnior, de 40 anos, teria sacado a arma. O policial civil Rodolfo Paulo de Brito Santos, de 37 anos, reagiu. O suspeito foi baleado, passou por cirurgia e está internado sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que Flávio já tinha sido preso pelo crime de receptação e fugiu da cadeia há 16 anos. O policial civil também ficou ferido. Ele está em estado grave. O policial é morador de Magé e lotado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A gente só quer justiça, a menina mais uma vítima que a gente vê sempre na televisão e a pergunta que a gente faz, até quando o poder público, até quando nós vamos ficar perdendo nossos familiares, nossas crianças e nosso futuro?